E aí, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o Ingrésse na Arte. Neste canal eu vou falar sobre cinema, música, teatro, artes plásticas, fotografia, ou seja, tudo o que envolve cultura. E é um canal que é uma extensão do Instagram Ingrésse na Arte, onde também posto notícias sobre o universo cultural. Está no ar a primeira edição. Falar da questão da identidade, de como é viver em regimes totalitários. Esses são alguns dos temas abordados na cinematografia do cineasta alemão Christian Petzold. Seu filme mais recente, intitulado Em Trânsito, por exemplo, ele conta a história de um rapaz que assume a identidade de um escritor para fugir ali do sistema nazista. Já em Fênix, seu filme anterior, ele conta a história de uma mulher sobrevivente do holocausto que assume a identidade de uma outra moça para tentar descobrir os planos de seu marido após a sua morte. Este último filme é protagonizado pela Nina Ross, que vem a ser a musa do diretor. Ela já participou de pelo menos cinco filmes dele. E ela protagoniza uma cena incrível no final, na qual ela canta a música Speak Low. E é fantástico. Inclusive, essa cena dá para ver no YouTube. Você que é fã de teatro, provavelmente já ouviu falar de Rafael Gomes. É dele a direção de alguns dos espetáculos mais premiados nesta década, como Música para Cortar os Pulsos, Um Bom de Chamado Desejo, este protagonizado pela Maria Luisa Mendonça, numa performance super visceral. E também Gotadágua Seco, este protagonizado pela Laila Garino, uma versão bastante interessante e enxuta do musical escrito pelo Chico Guarfe e o Paulo Pontes, em 75. E neste ano de 2019, o Rafael Gomes entrou no universo musical e dirigiu o DVD da Gal Costa, A Pele do Futuro. O assunto agora é dança, e a Quasar Companhia de Dança, um dos grupos de dança contemporânea mais importantes do país, segue em turnê com seu 28º espetáculo, intitulado Estou Sem Silêncio. No próximo sábado, eles vão se apresentar em Goiânia. Nesta peça, criada pelo Henrique Rodovalho, que vem a ser um dos fundadores da Quasar, quatro bailarinas dançam ao som de artistas como Céu, Tulipa Ruiz, entre outros nomes, e realizam movimentos que flertam com questões da mulher. É muito interessante observar na coreografia como elas abordam temas como empoderamento feminino. Vale lembrar que a Quasar ficou dois anos parada e só voltou no ano passado, quando eles apresentaram um espetáculo que ainda aguardo em homenagem à Bossa Nova. E caso você queira saber mais sobre esse assunto e outros assuntos do universo cultural, entra lá no Instagram do Ingress na Arte. E aí E aí